Agora a gente vai dar três dicas pra vocês pra já melhorar as condições do dia a dia. Pra no mínimo se sentir um tantinho a mais saudável. E a primeira delas é relaxar. Existem vários tipos de relaxamento corporal. Até mesmo o relaxamento que a gente sente depois de um exercício físico, né? E o fato de você colocar uma música que você gosta, ou mesmo estar num ambiente mais tranquilo, é um momento propício pra quê? Pra você ter pelo menos pequenos intervalos ao longo do dia que você pode estar nessa condição de relaxidão. Outra coisa, manter a mente ocupada. Ah, não Sandra, isso a gente já faz. Sim, ocupada com coisas que sejam boas pra você. Ah, mas eu me ocupo de me preocupar com a minha saúde. Não, essa ocupação não é uma ocupação de manter algo saudável pra você. Mas se você tem uma preocupação, por exemplo, com a sua saúde, mantenha a mente ocupada em escolher alimentos que são mais nutritivos, por exemplo. E, por exemplo, se lembrar de o tempo todo estar com uma água perto de você e você poder se hidratar ao longo do dia. Tudo isso faz muita diferença. Inclusive, a gente já falou que essas coisas que eu tô dizendo agora são gatilhos pra ansiedade. E também vão ajudar na hipocondria. Terceira coisa que a gente já disse e vamos reforçar aqui. Evite procurar na internet com pessoas leigas, seja vizinhos, sejam familiares, não importa. Sintomas ou dicas do que fazer, do que não fazer, do que procurar. Por quê? Porque tudo isso, ao invés de aplacar o medo de você focar na solução, você foca no problema. E acaba se frustrando, porque como você já acha que sabe qual é o problema, você também já imagina o que é a solução. Quando, na verdade, a solução é simplesmente largar tudo isso. Não é ficar preso nisso, achando que tem, que tem, que tem, quando, na verdade, não tem. Ao invés de se preocupar em não ter doença, se preocupar em como ter mais saúde. Através de dietas, através de ingestão de mais líquidos, ou mesmo através de leituras gostosas, boas, planejamentos saudáveis. Aquilo que te faz bem, fazer mais. Aquilo que te faz pior, deixar de fazer ou reduzir bastante. Tchau, tchau.